Fala, elementos! E aí? Mais uma aula? Vamos lá dar continuidade aqui, ó. Matemática, a aula tá top de novo. Vamos lá. Continuando agora, já o capítulo 15, Geometria Espacial 1, tá? Aula 2, primeira aula falando sobre poliedros e agora a gente vai detalhar um pouquinho mais, tá? Essa aula 2 tá aí, a gente estudou na aula passada da 27 a 35 e a aula de hoje vamos dar prismas, tá? Somente prismas. Então vai ficar área da superfície de prisma, volume de prisma e o princípio de cavalier, tá certo? Então, pra cada aula, tô tentando colocar cada tópico desse, onde prisma a próxima será sobre cilindros, creio que também dê somente uma aula, pirâmide e cone. Depois eu junto tudo aí, faço uma salada, coloco nessa prova aí, tá bom? Então, vamos ver dessa vez estudar prismas, tá bom? Geometria Espacial 1, né? E vamos estudar prismas da 40 a 45. Top! Vamos lá, bora pra frente. Geometria Espacial, prismas. Que troço é prisma? Vamos lá. Tem essas figuras geométricas aí, tem essa caixa aí, parece uma caixa de piso, mas tem um hexágono, né? Então, esses aí nós temos, nós estamos vendo que tem uma base igual, né? A base é igual ao tampo e nós temos umas faces, tá bom? Aí depois nós temos um edifício, nós temos umas caixas de papelão. Então, vamos lá conceituar esses prismas, né? Vamos lá. Então, as primas são poliésteres com as seguintes características. Duas bases formadas por regiões poligonais convexas e paralelas entre si. Ou seja, a base, vamos pegar essa primeira figura aí, nós temos um hexágono aí nessa base, nós temos um hexágono aí nessa tampa. Então, ela aí embaixo são duas bases poligonais convexas, tá? E elas são paralelas. Esse plano do tampo é paralelo ao plano da base, tá? Segundo, superfície lateral delimitada por paralelogramas. Bem, essa lateral aqui é um paralelograma que tá paralelo, não paralelo, né? Mas que ele está, que ele é igual ao próximo aqui, que é igual ao próximo. E detalhe, essa linha onde vai... Mais uma vez, eu tô olhando pra primeira figura. Vou pegar aqui o meu mouse, deixa eu ver aqui, bem aqui. Essa aresta aqui, ó. Essa aresta aqui, ela é comum ao hexágono, como também a este quadrilátero, que é lateral. Ok? Então, nós temos aí já duas ideias pra formar o conceito de um prisma. Tá bom? Então, vamos lá. Ah, face dela, a gente já viu, já estudamos isso. Nós temos aqui, ó, dois, que temos aqui uma base e um tampo, né? Formado de um pentágono. Mas essa figura da sua direita também é um pentágono, só um pentágono não regular, tá? Lembre-se que figuras não regulares são aquelas que têm medidas de lados diferentes, tá? E os regulares têm os lados iguais. Vamos lá. Nessa primeira aqui, o tampo e a base é chamado de base. Então, não existe a palavra tampo. Fala aí no começo pra gente, né? Iniciar a ideia. Os dois são chamados de base, né? A base superior, a base inferior. Tem livro que traz essa nomenclatura. Não sendo somente chamado de base. Aqui, ó, nós temos a face lateral, tanto desse regular como pra este regular. Nós temos as arestas laterais e a aresta da base. A aresta lateral, ela tá se referindo a esse paralelogramo aqui, ó, ok? E nós temos a aresta da base que se refere a este pentágono, tá bom? E, na verdade, em comum, tanto pro pentágono quanto pro preste quadrilátero, tá? Nós temos os vértices. Vértices, a gente já viu, que é o encontro das arestas. E nós temos aqui a parte de baixo, que também é chamado de base, tá? Agora, vamos lá. Muita atenção. Esse daí, eu creio que você já tem ouvido, já é bem familiar pra você. Mas, olha só que essa tua figura da direita é chamada de prisma reto. E o da direita é de prisma oblíquo, tá ok? Cuidado. Esse aí não tem a ver com a figura ser regular ou não, tá? Ela tem a ver, se caso, ela tem um ângulo reto, tá? Então, prisma reto formado pelo ângulo reto. Prisma oblíquo formado entre uma reta oblíqua no plano. Nós temos o plano da base e nós temos aí uma aresta lateral que é oblíqua a este plano. Capítulo anterior. Tá? Então, vamos lá. Dizemos que o prisma é reto quando as arestas laterais formam com a base um ângulo de 90. Acabamos de ver aí. Neste caso, a altura corresponde à medida de cada aresta lateral do prisma. Se os ângulos forem de outras medidas, o prisma é oblíquo. Aí vem um detalhe, tá? Vou voltar aqui pra que você entenda o que acabamos de ler aí, hein? O que tem no livro, tá bom? Estou acompanhando mais uma vez, acompanha aqui, tem no livro. Essa aresta aqui, ó, ela forma ângulo de 90 com a base. E esta aresta representa a altura do prisma. Já se for oblíquo, ele não forma ângulo de 90. E esta aresta aqui não representa a altura do prisma. Tá? Isso é lógico, mas é bom estar lembrando disso, tá? Já vi muita gente errando isso. Porque, às vezes, quando a gente vai calcular o volume, a gente precisa da altura. Neste primeiro caso do prisma reta, a altura é o tamanho da aresta. A aresta lateral. Mas, neste caso, não é. Então, eu precisaria saber, eu preciso saber o ângulo de inclinação. Para que eu calcule um seno, um cosseno, para descobrir a altura real dele, tá bom? Então, no caso do prisma oblíquo, a aresta lateral não representa a altura do prisma. Top? Ok. Informação importantíssima. Então, está aí um paralelopíquo ou um prisma reto de base retangular. Ele é um prisma reto porque forma um ângulo reto entre a aresta lateral e a base. E a base é o formato de um retângulo. Então, bem simples. Está aí mais três formatos dele, tá? Um prisma quadrangular regular, um prisma triangular regular e um prisma hexagonal regular, tá? Vamos lá. Quadrangular, triangular e hexagonal por conta da base, tá bom? E ele é... E todos os três aí são retos, tá? Nada de mais. Top esse daqui, tá? Peguei uma daquelas figuras e agora o caldo vai engrossar. Presta atenção. Olha pro tio aqui, olha aqui nos olhos do tio. Peguei aí um prisma com a base hexagonal, tá? E eu fiz uma planificação dele, tá? É a planificação que tem lá no livro. Foi essa planificação aí. Se eu prestar bem atenção, eu tenho aí... Deixa eu contar aqui junto com você, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis quadriláteros, tá? E eu tenho dois hexágonos. São as duas bases, né? A base de cima, a base superior e a base inferior. Só que essa planificação, tá? Tá meio assim, tá? Esquisito. Eu vou botar ela em um outro formato pra gente conseguir visualizar melhor. Então, isso daí é formado por seis retângulos, que são a superfície lateral. E nós temos dois hexágonos, que são as bases. Base inferior e base superior. Ok? Vamos lá. Olha essa outra planificação, como fica melhor. Detalhe. Mesma figura, tá? Eu só fiz uma planificação diferente. Tá aqui os dois hexágonos e tá aqui a superfície lateral. Um, dois, três, quatro, cinco e seis bem aqui. Ok? Então, só tô tendo agora uma visão 3D. Uma visão, na verdade, uma visão planificada de algo 3D. Eu tô planificando, colocando em 2D uma figura 3D. Essa é a planificação. Vamos lá. Aí, vou fazer o seguinte. Item A. Olha a pergunta. Considerando a base do prisma, o que a expressão 6L representa? Considerando a base do prisma, o que a expressão 6L tá significando aí? Pra entender, essa planificação de número 2, essa daqui de baixo, ela é melhor. Muita atenção. Tá? Vou grifei ela aí. A gente tá falando somente de onde tem esse L e esse H. Se eu calcular, sei lá, a área disso, a área, tá bom? A área desse retângulo vermelho. Então, a área lateral, a área lateral, seria 6 vezes a área da base. Não, a medida da base, que é só L, vezes a altura. Eu tô pegando um retângulo desse, que é calculado por base vezes a altura, e multiplicando por 6. Então, é 6 vezes base, vezes a altura. Ok, isso. Então, o que esse 6L representa aqui? Bem, a área da base, tá? Comprimento da base. É o comprimento desta base aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse comprimento da base, esse comprimento da base é o 6L. Vezes a altura, tá aqui. A altura é a altura mesmo. Só que esse 6L também tem uma outra especificação pra ele. Se eu prestar bem atenção, eu disse lá no começo, que a aresta desse quadrilátero, ele é igual, tá lá no conceito, ele é igual à aresta, ou seja, um lado da base. Ou aresta da base. Então, tem o mesmo tamanho. Então, olha só, tem 1. Aí, esse 2 aqui, eu vou dizer que é daqui de baixo, ó. 2. Essa aresta aqui, ó. Vai coincidir com essa daqui. Esta outra, com essa daqui. E assim vai. Opa, com essa, né? Então, cada um, cada L desse, ele vale um L também do hexágono. Se são 6L, então isso é o perímetro do hexágono. Então, o que representa o 6L? Representa a base desse quadrilátero, que eu pintei de vermelho, mas também é o perímetro do hexágono, o perímetro da base. Entendido? Apenas visualização. Agora que vem um cálculozinho top. Já sei como é que se calcula a área lateral total. É 6 vezes o L, que é o lado, vezes o H. Top. Bem simples, a gente sabe calcular a área lateral. É a área de 1 multiplicada por 6, porque eu não era que sabe. Só que agora, para não saber a área total, eu precisaria saber a área deste hexágono, que é igual à área deste outro hexágono, ou seja, duas vezes a área de um hexágono. Mas como é que calcula a área de um hexágono? Simples. Presta muita atenção, mas precisa lembrar já. Coloquei a figura do hexágono, um pouquinho maior, e separei, vamos lá, a área do hexágono eu não sei calcular ainda. Porém, a área do triângulo eu sei. Como é calcular a área de um triângulo? Conta aí. Vamos lá. A área do triângulo, base, vezes a altura, dividido por 2. Todo mundo sabe disso, né? Então, vamos lá. A área de um triângulo, base, vezes a altura, dividido por 2. Então, a do hexágono eu não vou fazer isso, só que eu já vou multiplicar por 6, porque é 6 vezes a área de um triângulo. Eita, mas apareceu um L e um L, raiz de 3 sobre 2... Opa, pera aí. Muita calma. Vou explicar um por um. Esse 6 é porque a gente está trabalhando com 6 triângulos. Olha a setinha aí mostrando. Esse 6 é porque são 6 triângulos. Tá? Vamos lá. E mais? Este L é a base. Então, é 6 vezes a área do triângulo. E a área do triângulo, base, vezes a altura, dividido por 2. 6 vezes. Quanto é que vale a base? A base vale L. Eu peguei este L aqui de cima, mas podia ser esse, podia ser esse aqui de baixo, é a base. Eu falo quanto é que vale a base do triângulo. Base L. Vezes a altura. E quanto é que vale a altura? É aí que dá o pulo do gato. Olha só. A altura é L, raiz de 3 sobre 2. Então, onde é que tu tirou isso? Da oitava série, terceira etapa. Não. Para vocês aqui, nono ano, segunda etapa. Apótema. Lá nas apótemas, quando a gente estuda apótema, a gente vê que a apótema de um triângulo regular é L, raiz de 3 sobre 2. Então, teria que lembrar. Como eu já estou lembrando, então agora memorize, relembre isso e não esqueça. Esse L, raiz de 3 sobre 2, é a altura. Então, a base é L, vezes a altura, L, raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Regra do triângulo, que é esse 2 que está aqui embaixo. Então, olhem para essa figura e saibam de onde está vindo cada termo. 6 vezes 6 triângulo. Base, vezes a altura, dividido por 2. Entendido agora? Agora podemos dar continuidade. Bem, como é que se faz isso? Esse 6 aqui, eu vou dividir com esse 2. Vai ficar 3. Vai ficar 3 vezes L, vezes L, L ao quadrado, raiz de 3, sobre 2. Aqui, bem daqui, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou só multiplicar aqui, cruz credo, x da xuxa, assim, meio pelos extremos. Vou pegar esse 2 e multiplicar pelo AB, que é a área da base. 2AB é igual a 3L2, raiz de 3. Mas, não, mas eu não tinha que passar dividido? Não, não volta, não. Pode deixar, sim. E eu vou te explicar por quê. Porque a nossa visão está além do alcance. Para quem não sabe, isso aqui vem dos tandecas. Então, vamos lá. Esse 2AB, 2AB, é porque eu vou precisar de duas vezes a área da base. É duas vezes a área de um hexágono. A área de um hexágono é calculada por 3L2, raiz de 3, sobre 2, área de um hexágono. Mas, eu quero é de dois hexágonos. Então, eu já deixei aqui, 2AB, igual a 3L2, raiz de 3. Entendido? Visão além do alcance. Próximo aqui. Então, assim, para obter a área total, a área de tudo, da lateral com mais a da base, como é que a gente faz? A área total é a área lateral, mais as duas bases, 2AB. Por isso que a gente deixou lá 2AB. Então, a área lateral, como é que se faz? Base vezes a altura. 6L é a base, vezes a altura H. mais 3L2, raiz de 3, que foi a simplificação que a gente fez da área dos dois hexágonos. Então, vai ficar 6LH mais 3L2, raiz de 3. E o que a gente faz agora, hein? F, C, C. F, C, E. Fator comum em evidência. Vou pegar em evidência. Vou pegar o 3L. Então, vamos lá. 6LH dividido por 3L vai ficar 2H. 3L2, raiz de 3, dividido por 3L vai ficar L raiz de 3. E esse daqui vai ser a área total, como se calcula a área total. Fica como uma regrinha para hexágonos regulares. Mas, detalhe. Já vi muitos alunos tentando memorizar essas regras. Fica um pouquinho complicado, porque ela só vai servir, nesse caso que a gente elaborou aqui, para um ano que seja um hexágono regular. Ou seja, um prisma com essas mesmas características. Um prisma reto, seja uma base regular. Ainda poderia ter essa altura igual à base. Então, temos umas modificações com relação a isso. Então, o melhor que você tem que fazer agora, que é a ideia do segundo ano, é você memorizar de onde é que está vindo essas informações. É de algo que você já estudou, que são as áreas das figuras planas, transformando agora para estes prismas. Que é a área de um hexágono, a área de um pentágono, a área de um triângulo, a área de um quadrilátero. Então, é você readequar e formular essas regras. Tá bom? Então, não pense em memorizar. Pense em entender de onde é que vêm essas regras. Que é isso que você terá que fazer. Será um desafio para você. Então, nós temos aí uma nova figura, que agora a gente vai estudar volume. 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 Bem, eu tenho essa figura, a gente já entendeu, que para calcular o volume disso, era só pegar a largura vezes o comprimento vezes a altura. Multiplicar as três dimensões, e eu tenho o volume de um prisma. Tá bom? Então, aqui, eu coloquei aleatoriamente, coloquei como duas unidades. Esta largura. Este comprimento, eu botei como cinco unidades. Contei os quadradinhos. E a altura, três unidades. Como é que calcula o volume disso? Simples. O volume desse prisma é duas vezes cinco, vezes três. Duas vezes cinco dá dez. Dez vezes três dá trinta. Trinta um. Trinta unidades. Ou seja, seria trinta unidades ao quadrado. Seria metros quadrados, decímetros quadrados, quilômetros quadrados, independente. Então, só era multiplicar os três. Então, para calcular o volume de um prisma, simples. Volume dos três. Só que tem algumas peculiaridades com relação a isso. Observe que duas vezes cinco, tá? Duas vezes cinco. Isso aqui é uma área da base. É a área de base. A base dessa figura aí, que é um quadrilátero, tá? É um paralelepípedo, já que a figura toda, né? Nós estamos formando aí um paralelepípedo. A área da base seria um quadrilátero, né? Seria um retângulo aí. Onde a largura seria dois e o comprimento, cinco. Duas vezes cinco, dez. Dez seria a área da base, tá? Dez é a área da base. Então, o volume dele, eu poderia dizer que é a área da base vezes a altura. Vamos lá para mais um exemplo aqui para você entender. Deixar a mesma regra, tá? Considere que L vezes C, olha só. L é a largura, vezes C é o comprimento, é a área da base. Acabamos de ver isso, né? Que é a área da base AB. Do paralele P, podemos escrever que o volume do prisma é o produto da área da base vezes a altura. E isso vai valer para todo prisma. O volume de um prisma é dado por área da base vezes a altura. Agora, vamos lá para a nossa observação. A área da base, você não vai modificar porque a área da base é paralela à área do tampo, né? Ok, sem problema. Agora, a altura, a altura, ela é a aresta lateral se ele for reto. Eu disse isso lá no comecinho da aula. Se ele for reto, o H é a aresta lateral. Mas se ele for oblíquo, já não é mais a aresta lateral. Aí, já temos que calcular essa altura através da lei dos senos, da lei dos cossenos, das relações trigonométricas. Aí, a gente tem que dar um jeito de descobrir essa altura, tá? Se ele já não der na questão. Mas, o volume é dado por área da base vezes a altura. Top? Vamos lá. Então, entendido aqui, vamos lá para o princípio de Cavaliere. O nome é até bonito, né? Eu queria que o nome fosse assim, né? Era Marturian, Cavaliere e Aguiar. Pensa aí como é que ficasse aí, hein? Vamos lá. Então, observe essas três pilhas de folhas de papel. Está aí as três pilhas. A primeira é reta, a segunda é oblíquo e a terceira tem um formato meio torto aí. Não importa, tá? Presta atenção no que ele está querendo dizer. Eles foram feitos com a mesma quantidade de folhas idênticas. Porém, o formato de pilhas difere de uma para a outra. Ou seja, o formato dela está diferente. Mas, a altura dela, o que ele está querendo te dizer é que a altura é igual, tá? E aí, se a altura é igual e a área desse tampo também é igual, já que é formada pela mesma folha de papel. Então, o formato dele, tá? Não ia importar. Ah, o volume vai ser o mesmo. Se a altura é a mesma, o volume é o mesmo. Se a altura é a mesma, o volume é o mesmo. Tá certo? E isso para a mesma área. O princípio de Cavalieri, ele vai exatamente especificar isso, tá? Olha o que ele diz. O matemático italiano Bonaventura Cavalieri, tá? Formalizou essa ideia estendendo-se para os sólidos geométricos, de bases de mesma área. Ele olha só como ele tem uma visão além do alcance. Olha só como ele viu lá na frente. Ele pegou aqui, ó, de área retangular, área 1. E pegou outro aqui de um triângulo, ó, área 2. Os formatos são diferentes. A altura é a mesma. A altura é a mesma. Se cada uma dessas pilhas é formada por folhas rigorosamente iguais, e além disso, as áreas das folhas que formam ambas as pilhas são iguais, a área 1 é igual à área 2. Então, nós podemos garantir, podemos garantir que o volume é o mesmo. Olha o que eu estou querendo dizer. A área dessa primeira figura, que é o retângulo, e a área 2, se são iguais, a altura, já que é formada pelas mesmas folhas, a altura também é a mesma. E como é que a gente calcula o volume? A área da base vezes a altura. Se a área da base são iguais, né, a altura também vai ser igual. Então, eu tenho o mesmo volume. Então, o volume 1 vai ser igual ao volume 2. Entendido? Estendendo ainda mais o princípio de cavalieres. Antes de apresentar o princípio de cavalieres, precisa definir seção transversal. A seção transversal, olha, imagine essa primeira figura lilás, essa azul e essa verde, tá? Que ele tem alturas aí diferentes, talvez milimetricamente, mas eu não importo a altura dele, tá certo? Eu só peguei essa base, agora eles estão na mesma base, eles estão no mesmo plano, aqui embaixo, ó, eles estão em cima de uma mesa, tá certo? E eu cortei uma seção transversal aqui, ó. Aqui, ó. Seção transversal vem aqui. Eu fiz um corte aí. Quando eu cortei, eu tornei todas as alturas iguais. Todas as alturas são iguais, tá? Se eu fiz um corte transversal com a altura iguais, então, olha só. Dois solos de mesma altura, apoiados em um plano alfa, terão o mesmo volume se qualquer plano paralelo alfa, seccionado aos solos, tem mesma seção de área. Ou seja, se a área B1, B2 e B3, as áreas da base B1, B2 e B3, e eu fiz um corte, né, de uma seção transversal, eles vão ficar de mesma altura. Segue do mesmo plano. A área da base é igual, né, altura é igual, os volumes vão ser iguais, tá certo? Especificando mais uma vez, tá aí uma altura H, fiz um corte transversal, e aí eu posso garantir, se a, se, se, olha o se, se a área 1 foi igual a área 2, então, meu volume 1 vai ser igual ao volume 2. Essa é a ideia fechada, resumida, do princípio de Cavalieri, ok? O princípio de Cavalieri me disse, se as áreas das bases são iguais e as alturas são iguais, então, os volumes vão ser iguais. Entendido? Porque foi feito no mesmo corte transversal, mesma seção transversal, certinho? Lembrando, por que isso? Porque o volume do prisma é a área da base vezes a altura, e a área da base, se é igual, com a mesma altura, vão ser iguais, princípio de Cavalieri. Entendido? Então, vamos lá. Aula top, não demorou tanto, tá? Reveja esse conceito pra não deixar acumular, tá? Que aí a próxima aula já é um outro assunto, a gente já vai dar uma esticada um pouquinho maior, e no final nós teremos um volume bem grande de conteúdo, então, não acumulem. Deixei algumas questõezinhas pra casa, olha só, foram pouquinhos questões, 5 questõezinhas só da Portila. 5 questões? É, 5 questões. Foi a questão 1 e 2 da página 42, e 1, 2, 3 e 4 da página 47, são 6 questões, tá bom? Só essas. Treinem, treinem. Qualquer coisa, podem mandar no privado pra mim, tá bom? Valeu, galera. Beijão, saudades de vocês e... continue estudando em casa. Beijão, tchau. 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 Beijão, tchau.